O Balanço Geral vai te apresentar uma história muito legal. É uma biblioteca comunitária do Chico do Parafuso. Aí você me pergunta, ué, nunca ouvi falar dessa biblioteca. Pois é, então agora você vai conhecer a biblioteca do Chico Parafuso. A repórter Marina Alcântara vai apresentar esse local e fica numa das avenidas mais movimentadas de Fortaleza. Detalhe, viu? Detalhe. Tem um acervo lá nessa biblioteca para todas as idades. Acompanhe. Olá, boa tarde. Estou entrando aqui no seu espaço, uma biblioteca comunitária. O senhor quer o Chico Parafuso? Eu sou o filho do Chico Parafuso. Ah, é o filho do homem, é o filho do homenageado. Exatamente, eu fui meu pai, né, e ele tinha esse apelido e ele tinha uma relação muito próxima com a leitura e nada mais justo de eu homenageá-lo com o nome da biblioteca comunitária Chico Parafuso. Já entramos aqui na biblioteca comunitária e a gente percebe que esse primeiro espaço a recepção, ela tem uma área lúdica, né, uma área infantil, um convite aí para as crianças, para os pequenos leitores começarem a criar esse hábito, esse amor pela leitura, né, Sr. Fernando? Explica para a gente como é que é esse espaço. Tem um acervo infantil aqui? Tem um acervo infantil, é um pequeno espaço, mas que a gente tenta contribuir para que as crianças venham brincar, porque a questão da leitura também tem a questão do lúdico, né, tem a relação com o lúdico também. Inclusive nós temos uma particularidade que temos brinquedo também para emprestar. É um diferencial de biblioteca, porque como eu sou bibliotecário, a gente tenta fazer inovar. Antes de a gente passar para outro espaço, é importante dizer que aqui vocês também oferecem a questão da impressão para a comunidade, né, que é um serviço que é bastante utilizado, né, que é bem interessante para quem não tem acesso a uma gráfica, tem que pagar para imprimir, por exemplo, um trabalho escolar. Exatamente, como eu disse no início, eu tento fazer uma inovação dentro do meu segmento, que é a biblioteca. Porque as pessoas veem a biblioteca como um espaço de empréstimo de livro, né, e aqui não, aqui a gente tenta inovar no sentido de promover serviços gratuitos. Olha, eu fiquei perdida aqui no meio dos corredores, viu, porque são cerca de 5 mil livros. Aqui a gente tem obras de literatura, filosofia, direito. Estou aprendendo um pouquinho sobre a história de Fortaleza, que é bem interessante. Então tem acervo para estudantes de universidades, também de escolas, né, o pessoal quer se preparar para o Enem, tem muita opção por aqui, até porque tem dicionário, tem obras aqui importantes da nossa literatura, e eu vou saber mais como é que você pode ter acesso aqui conversando com o pessoal da Biblioteca Comunitária. Olha só, vou atrapalhar aqui a leitura de vocês, né, Sr. Fernando. Esse aqui espaço é bem especial, né? Uma sala de leitura que vocês têm, oferecem também esse local para estudo, né, do pessoal? Exatamente. Inclusive, tem muito material que eu recebo de doação para o Enem, né? Eu acho que é interessante também, porque não só o acervo é constituído de literatura, é também desses materiais para vestibular e para o Enem. E aqui o trabalho da Biblioteca Comunitária recebe também estudantes do curso de Biblioteconomia, que fazem o estágio aqui, o Pedro é um deles. Como é que é, Pedro, o teu trabalho? Aqui, geralmente, eu realizo as atividades que são cobradas no plano de estágio e que são pedidas para que a gente possa ter a vivência da prática de bibliotecário. São muitas opções para o pessoal vir aqui aproveitar e tudo de graça. Valeu, viu, Marina? Muito obrigado. Então, atenção, a biblioteca, essa daí que a gente acabou de ver do Chico do Parafuso, fica na Avenida Jovita Feitosa, o número é 843, no Rodolfo Teófilo. Funciona das 9 da manhã até as 5 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. E, segundo o Chico do Parafuso falou, ele pretende ampliar aos sábados, tá? De 9 até meio-dia. Tem internet de graça lá, tem um espaço de estudo para as pessoas, tanto o espaço de estudo para uma pessoa só como para várias pessoas, tá? Além desse acervo que a gente viu aí, tá bom? É, o pessoal colocando aqui, o pessoal dizendo, está com fome, é magão? Pior que eu comi, viu? Eu comi há pouco, na verdade, talvez a comida que está processando aqui na barriga esteja complicando a minha cabeça. É isso sim, o pessoal que está colocando aqui o programa no ar hoje, botou aqui para mim, está com fome, né? Porque eu estou me confundindo direto. Mas deve ser isso, ó, pesando na barriga, a cabeça não funciona. Ah, 12h27.